Nothing more for you Eu costumo dizer que Deus sempre foi muito generoso com a gente E continua sendo A gente, com essa globalização A internet provocou uma renovação espontânea Hoje você vai no show do Boca Louca Tem gente de 16 anos a 60 anos É uma coisa bem legal Deus foi muito generoso com a gente Espero que ele continue, não fique bravo comigo não Quantos anos já, Boca Louca? Boca Louca vai fazer 29 anos Daqui a dois anos, um ano e meio A gente faz o DVD de 30 anos Que bacana, é uma história Eu acho que é assim O sucesso não acontece por acaso Na minha, na sua, nas nossas vidas Tudo tem uma razão de ser E tem gente que busca isso Fica atrás disso, do sucesso E quando ele acontece A primeira coisa que ele faz é O salto alto Ele esquece Lá de onde ele começou Das origens dele Às vezes as pessoas ficam zangadas Fala, ah, negócio do Adriano ir lá pra Vila Cruzeiro Cara, o cara não esqueceu as raízes dele Ele tem o pé no chão Tem dinheiro, não tá quebrado não Acontece que ele gosta de ir lá Ele tem os amigos dele lá Não é porque ele tem os amigos dele lá Ele vai lá que ele vai ser igual Não é assim E todos nós temos uma história Mas tem artistas hoje Que estão no mercado E os caras quando Nem fizeram Sucesso ainda Eles já estão de salto alto Não querem atender às vezes a imprensa Ficam fazendo barulho Pra vir num programa como o nosso Então, Deus me livre Pepe sempre fez questão Quero até ressaltar Meu amigo Pedro Ilha Pepe Que tá aqui Primeiro de defender O Sambio Pagode Sempre viveu disso Sempre trabalhou com isso Altos e baixos Perdeu Ganhou Foi criticado Não foi Mas eu tava aqui Pra poder dar uma força Sempre Porque se tem uma coisa Que a gente tem que ter na vida É gratidão E eu sempre quando vejo ele Eu faço isso Por quê? Porque você não pode ser amigo da pessoa Só quando a pessoa tá bem Quando a pessoa tá bem E tem dinheiro É fácil Agora quando tem uma queda E aí? Aí não Aí que aparecem os verdadeiros amigos Não dá pra ser meio, né? Ou é por inteiro Ou não é E o Boca Louca Tem história O sucesso não acontece por acaso Fazer sucesso é difícil Agora manter Tem todo o processo, né? Eu vou te falar uma coisa Teve um período Que Claro Chega em qualquer momento Você passa o bastão Você sai dali Da frente da corrida E vai passando o bastão pra trás E vou falar pra você Que não teve momentos Que eu não quis desistir Teve Mas as pessoas Não me deixaram desistir As pessoas vinham até mim E me contavam as suas histórias Foi por isso que eu criei A hashtag Que é o Todo mundo tem uma história Cantada pelo Boca Louca Porque são muitas histórias Que a gente escuta E não fazia sentido Eu não estar nos lugares Que as pessoas esperavam Poder me contar Aquela história Que eles viveram Aquele sonho De poder contar aquilo Que viveu com o pai Com o avô Ou com o tio Ou com o irmão Que se foi Ou com o amigo Então é muito gratificante Poder receber Essa poupança Do processo Do desconhecido Até as pessoas Passarem a conhecer O trabalho do Boca Louca E esse processo E esse processo Quando você falou Esse negócio As pessoas Acham Porque as pessoas Não querem ver o processo O processo seria necessário Seja o que for Seja você com a banca na feira Ter um processo Qualquer coisa Salvando as suas proporções As pessoas querem Que as coisas aconteçam De um dia para o outro E acham Que a partir do momento Que aquilo acontece Que ela vila Um ser Acima dos réis mortais Eu vi gente aqui Em Mato Grosso Que os pais Do cantor sertanejo O cara investiu Mais de Cem milhões de reais Salvo essas proporções Dois milhões para cá Um milhão para cá Um mais outro milhão para cá É milionário Ele é garimpeiro O PP deve saber Mais ou menos Quem que eu estou falando A dupla aí Não virou Não é dinheiro É carisma É talento É uma série de coisas Às vezes o planejamento Também fica difícil Se a gente tem Apontar Porque tem gente Que acha que rasgar dinheiro Nas rádios Tem um jabá Para os caras lá De diretor de rádio Esses caras também São jabazeiros Para tocar em rádio Tem que ter Se tiver não toca Tem que parar com isso Toca música boa Música é boa Para que fazer negócio Com música Eu vou te falar uma coisa Por isso que um monte De artista Estava desaparecendo Vou te contar uma coisa Lá quando chegou 2001 Pirata do Boca Louca Explode Mas um pouco antes disso Teve a fase Água na boca Boca Louca E depois de um período Eu fiquei só E fui até o Toninho Para ver se ele queria Continuar Que cada um Foi para um lado Cara eu batia nas portas E eu falava Não Está maluco Não há lugar nenhum Eu escutei muita coisa ruim Muita coisa ruim E o que eu fiz Eu automaticamente Quando eu vi que eu não tinha Gravadora Eu não tinha Um grupo mais E eu sou grupo Eu não consigo ser só Eu preciso ser grupo É uma necessidade que eu tenho E quando eu percebi Que eu não conseguia Bater de frente com eles Eu comecei a jogar No erro de todo mundo Onde eles não queriam ir Era onde eu queria ir Quando eles falavam Que só ia em festival Só ia em casa De 10 mil pessoas Eu ia na casa de mil De 800 De 1.500 E sentava no carro E viajava Eu vim aqui de carro Vim Cuiabá de carro Fui a Mato Grosso do Sul Fui a Campo Grande Corumbá Belém Eu rodei o Brasil todo de carro Para convencer a todo mundo Que valia a pena Me ajudar a fazer a manutenção De uma história Que já estava ali Que ela só precisava Ser regada E quando foi No final já de Quando foi em 2001 O piratão explodiu Aí Todo mundo que Que falou bastante coisa Teve que Engolir Engolir Eu acho que foi isso mesmo Eu acho que foi isso mesmo Porque O mercado Não entendia Que a gente Era apto A segurar o bastão Só que aí O povo colocou a gente lá Diz que a voz do povo É a voz de Deus né Eu escutei de criança E a partir dali O mercado passou a conhecer O Boca Louca A sua história E até hoje A gente perdurou Com essa história Estamos aqui Para dividir um pouco contigo Vamos ouvir então Um pouquinho do Boca Louca Antes porém de vocês Começarem a cantar aí Eu quero contar uma historinha Que veio primeiro E aí vamos Vamos chegar a ele Todo sucesso do Boca Louca Ontem por exemplo Lá Na Embora Jardim do meu desfile Eu tenho uma decepção Com um amigo Uma coisa simples De bastidores Que eu não vou falar Para não causar polêmica E cara A pior coisa que tem É quando você Tem uma pessoa Com um amigo E você fala assim Eu estou fazendo A pessoa muda Porque pegou um poderzinho Mas tu percebe Que está rico Percebe que está rico Pegou um poderzinho Mudou da noite Não foi isso Calma Não é assim E depois se arrependeu Eu vi outras pessoas Não estava assim Estava assado Mas é assim A vida da gente é assim Renatinho As pessoas sempre tem arrependo Fala comigo Dica de Mauro Júnior E Amílio Salveiro Gravamos em 1997 Meu coração Quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer A desfile com a emoção Ela coloca um chatinho Tipo um cento p Uma blusinha de tricô Me faz Ela pegou O bom costume De mim Dá perdão Agora peço Pra voltar E ela diz Ainda ri do meu ciúme Diz que é a mazão Vem me dar tempo Pra falar Da minha solidão Vou fazer só Um pouquinhozinho Já vai mudar pra outro Mais uma canção Que a gente gravou Música de César Augusto Pisca Gravamos em 2005 Apenas você tem o dom De me dar meu destino Eu só me tocar Com seus olhos Pareço Um menino Tentar no seu caú Não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem o dom Você tem a luz Você tem a luz que ilumina O nosso caminho Depois da gazela Eu não mais me senti Sozinho O seu homem O que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço Você me abraça E a tristeza vai embora Até que existe Vem o cadáver A gente A gente A gente A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Vamos juntos Porque a gente se adora Vamos alançar, vamos alançar Música de Henrique Alonso e Andingo Baixo Trava no Dormir em cima Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você Que não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Nobre que de vocês quero fugir Um dia ao menos, eu me avisado Que eu curti, porque a noite com seu namorado Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo final já está nessa peste Bate aí Eu sei que só nós vejo seu Deus é caminho, Deus é de novo Minha pele agora Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo final já está nessa peste Chega aí Eu sei que só Deus seja o seu Deus é caminho, Deus seja o meu Um ato Você pode encontrar com os amores Mas ninguém vai ensinar o que eu te dou E pode até te dar ao meu prazer Mas posso até jurar Você vai ver Ele vai te amar Eu vou te amar Você pode provar que longe beijo Mas sei que você vai lembrar de mim Eu sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Chega aí, chega aí Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você tá aí Salve, salve, boca louca Vamos uma rapidinha Uma rapidinha Retorno da baixa aqui Mas tá saindo bem Lá fora tá saindo bem Já perguntei pro povo aqui O meu público já tá respondendo aqui Na TV tá saindo beleza E olha, quero falar uma coisa aqui, Renatinho Fala comigo Aqui não é VS Aqui é ao vivo É garganta Deixa eu ficar quieto Detalhe Aí o que é VS Vocês vão saber ainda Por aí o que seria VS Renatinho não pode falar Mas eu posso Né, bebê? Eu não posso falar Tem gente enganando o povo Em cima do palco? Hã? Não é brincadeira Vamos dizer assim Tem gente que joga de chuteiro Tem gente que joga descalço Aqui é futebol raiz É, aqui é descalço Na rua, no asfalto Tem uns que é futebol raiz Aqueles que aprenderam Lá no campinho Aqueles campinhos de pelada Cheios de terra De lama e tal Que você briga Que você toma Aí você machuca e tal E tem aqueles que já começaram Nesses campos Joga de caneleira Joga de caneleira Caneleira Gramado vindo lá da Europa Pro cara Vai ser jogador bom nunca Eu não sei do que ele tá falando não Tá gente Eu não sei do que ele tá falando Agora tem que pegar Tocada um, dois, três, díblia Aí você vai pra cara do gol Fala comigo, Gazel Renatinho, por gentileza Manda um abraço pra Patrick Que é sua fã Patrícia? Patrick, tá limpando o caso Da imandade Patrick? Tá limpando o caso Pra ganhar É da imandade É do time contra Ele tá ganhando uma farpinha Tá fazendo uma farpa Tá fazendo a faxina Pra comprar o ingresso E pagar uma cervejinha amanhã Entendeu? Ou sei, tá passando roda Em algum lugar, é isso? Tá limpando o caso Tá pedreta Tá barbudo igual você Beijo pra ti, viu? É o jeito dele Ele gosta de usar Não, deixa eu falar Renatinho Que cara grossa Bicha grossa Ai, ela é mulher Tem que tá fina A senhora é uma bicha grossa Renatinho É assim que trata o artista Não, tô falando de barbudo Não, eu não tenho que falar nada disso Deixa eu falar Renato, diz que eu vi semana passada Acordei atrasado do jogo do Brasil Eu vi assim, né? Com chuchu, né? Ele falou Não tem presto barba na sua casa Gomgou com a minha cara Mas aí foi fora do ao vivo Foi do particular Ela adora falar quando tá ao vivo Eu já tô parecendo um caminhoneiro desempregado Caminhoneiro sem caminhão Conta na passagem Você passou no programa da Xuxa Que eu falei que sou produtor Cara, essa passagem aí Eu vou te contar rapidinho Eu, quando criança Não era muito Xuxa Mas vou contar uma coisa que é fato Quando a gente foi fazer o programa Eu falei Ah, vou fazer Agora vai entrar lá A Xuxa vai estar lá Eu fiquei assim Ah, tá Tá bom Beleza Eu era muito tímido nessa época Eu tinha Eu era muito introvertido Assim Então Eu entrei no programa Quando ela chama, né? Ela chama Eu entro no programa E Só escuto a voz dela Não a vejo E entro pra cantar Canto Quando eu termino de cantar Ela chega assim De surpresa por trás Assim do grupo Entra pelo meio da gente Assim E chega E fala que demoraram Eu escuto a voz dela E dou de cara com ela Cara, impressionante A energia daquela mulher Porque na hora que ela falou comigo O meu olho já encheu dado É impressionante Assim Foram duas ocasiões Que eu tive com ela Foram dois programas Que eu fiz com ela Não fiz mais do que isso Né? E as duas ocasiões Foram De uma energia assim Momento único É assim Eu acho que hoje O momento é diferente Eu tive o prazer Ela tomei o quanto dela Naquela época Ela tinha uma empresa Que fazia o show No Brasil Chamada Sunshine Sim Não sei nem se existem A gente passou por lá Existe A gente foi lá da Sunshine Ela veio fazer um show aqui Em Cuiabá É isso que você falou Não sei hoje Mas naquela época Essa mulher Ela tinha uma energia Não, era uma coisa louca Diferenciada Chegava perto da mulher Parecia que você estava A Sunshine Fazia toda a organização Do show dela No mundo Ela fazia A Argentina Montevidéu Fazia Estados Unidos Toda a organização desse show Era feita pela Sunshine Nessa época E pessoas que trabalhavam Com a gente Que eram remanescentes Dessa época Da Xuxa Que trabalhavam lá ainda Contavam cada história Assim De louco Renatinho Vamos deixar A Xuxa já está milionária Rica Nós temos que ganhar o nosso Deixa a Xuxa de nada É o seguinte Renatinho Nós falamos Falar em Xuxa O Gazeta está parecendo O Boto Rosa Ela é o Boto Rosa Ela está parecendo uma cobra É que é uma cobra Não pode deixar muito falar Ela aproveita ao vivo Olha como é a malandragemina Ela faz ao vivo duas vezes É exatamente Deixa eu te contar O Pepe falou assim Gazeta eu quero você Toda de rosa Para entrevistar Só que o meu chefe Não quer me liberar A sonora amanhã Estou esperando Ai mamãe Mas é mandraque Isso que é uma cantada ao vivo Mas é mandraque Isso é uma cantada O Pepe não vai falar nunca isso Para você Isso é uma cantada ao vivo Você vê É o que ela quer fazer Pepe você não falou lá Na sembraia Ela está de molho Olha lá Confira Não falou Pepe Deu uma canceira nela Mas vai acontecer Só que eu vou ganhar Água mineral sem gás Ele não quer me levar É só água mineral sem gás Você der cerveja Ela fica louca Vai acontecer Se você ficar com o barulho Eu vou contar o bafão O que aconteceu Para de show Mas no fundo Ele se faz de bravo assim Mas o coração é mole Se você souber Rapidinho Eu sou secretária dele Rapidinho acontece Isso vai acontecer Você falou aí De alguns percalços Que aconteceram Mas como é que foi O começo lá atrás Você começou aonde Você é de onde De que bairro lá do Rio de Janeiro Eu sou nascido Na zona oeste do Rio de Janeiro De Jacarepaguá Na Taquara precisamente Na Taquara Próxima da cidade de Deus Estudei ali Inclusive hoje Eu moro na mesma casa Que eu fui criado Taquara fica ali perto Do Projac É o Projac Já é na Bandeirantes Um pouco mais perto Estamos falando aí De uma distância De uns seis quilômetros Mais ou menos ali Ali eu fui criado Minha mãe Minha mãe e meu avô Era um músico Meu avô era Sete cordas De uma orquestra regional Minha mãe cantava na noite Também Meu avô foi compositor também Gravou algumas canções Com Carmen Costa Com alguns cantores da época Do rádio Então é nessa época Eu convivia muito Com a música ali dentro E eu digo que é engraçado Eu quando Ali eu escutava de tudo Porque ali tinha Uma vez por mês Um sarau Que tocava muito samba Muito chorinho Muita seresta Os meus amigos Ali onde eu fui criado Era tudo rockeiro Então eu tinha que me virar Porque hoje em dia Não tinha essa internet Então eu tinha que me virar Para entender também Sobre rock Porque senão Não era aceito Também no meio de lá Porque eles me viam Como brega Porque eu escutava Música popular Então esse processo Foi fazendo com que Eu escutasse de tudo Um pouco Nessa trajetória Eu cantei Muitas vezes com a minha mãe Em Serestas Depois eu cheguei A cantar tango Com meu pai Depois mais tarde Eu fui Participei da banda de rock Dos meninos lá da rua Participando de festivais Mais tarde Vem a ascensão Da música baiana Aí já conheci O Leandro Sapucaí E fizemos uma banda De música baiana Para aproveitar Aquele momento Do Axé Music E pós esse momento Quando a gente chegou Esse momento do Axé Music A gente chegou Com uma banda A banda era muito boa A gente trabalhava De segunda a segunda Era uma parada assim Que os grandes Contratavam a gente E a gente achou Que a gente poderia gravar Alguma coisa Da mesma de música baiana E quando a gente gravou A gente levou na Sony Na época Eu lembro que na Sony Quando a gente levou Para o trabalho lá O cara olhou para a nossa cara Assim e falou Muito bom Que sonzeira Você canta bem, garoto Muito bem Mas a hora que eu fizemos Uma banda baiana Eu vou lá na Bahia E contrato uma banda Na Bahia Então o que vocês Não tocam o Samba Foi aí que veio A primeira ideia Do Água na Boca A primeira formação O B2 O Boris saiu de lá Foi para o Morlejo O Robinho Para o Pique Novo O Pedro Pim Para aquele aqui O Nelson Bidu Que era o surdista A gente Ele faleceu O Negão era danado O Negão tinha 14 filhos Nossa Quando faleceu Tinha duas barrigas prontas Para vir mais dois Igual o saudoso Catra Tinha 14 Ele ainda tinha filho Que tinha o mesmo nome Porque ele fazia filho Mas não se falava Uma botava o mesmo nome No mesmo mês Com o mesmo nome Era coisa de louco Mas é um cara fantástico É um cara que a gente guarda a memória Essa semana eu vou até postar Uma foto que tem ele Para relembrar Para as pessoas entenderem Para as pessoas entenderem Que um dia Um dia ele contribuiu aqui também Agora Renatinho Dessa história maravilhosa Que tem no Boca Louca Vocês estão em uma fase bacana Também agora E eu tenho certeza Que essa música aqui É a música de aposta de vocês Mais uma chance Foi a primeira música romântica Que a gente gravou Música de Wagner Bastos Conheci o que é O Vaguinho dos Morenos Hoje ele é o Pastor Vaguinho Pastor Vaguinho É Mas nosso amigo A Mina de Fé É isso aí É ele né Vamos fazer mais uma chance Mais uma chance Novo sucesso do Boca Louca Primeira música romântica Que a gente gravou Eu vou perguntar Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo E você aí Tão infeliz Tô tão sozinho Sem ter caminho Pra onde ir Você é perdida Se integra a vida Quem seguir Vamos juntos vai Brigou comigo Tanto castigo e dor Será que nos sobrou Será que nos sobrou De amor De amor Será que nos sobrou Um pouquinho De amor Pra tentar salvar O nosso amor O nosso amor Merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver Tão infeliz Pra que tentar salvar O nosso romance Nosso amor Merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver Eu me dei Tudo pra você Alimentei Uma ilusão Deixei os olhos Pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que Não quis me ouvir Ignorou O meu sentimento Quero entender O que te fiz Ainda sinto Essa angústia Aqui dentro Quero saber Aonde foi Que eu errei Se te amaste Mas não tem valor Pra você Fui prisioneiro Da paixão Você me tinha Do fim Que você não vai se arrepender Alguém amar com o meu amém Você Que você não vai se arrepender Alguém amar com o meu amém Você Que você não vai se arrepender Alguém amar com o meu amém Você Música de Chiquinho dos Santos Que a gente gravou em 1997 Teu olhar Revelou um laço de tecura Entre nós Tá no ar Um desejo ardente Quando a gente está A sorte Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Uma chama viva Vem dar o nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amar pra valer Tá em nós Umas fortes querendo Uma louca emoção Que nos faça viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Levante a cabeça Olhe nos meus olhos, quero falar Viu? O que o amor constrói, nada destrói Pense só um pouco em mim Fica, amor, vamos dar um zito em nossa vida Por favor, assim não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Fica, amor, vamos dar um zito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu olhar Fica, amor, fica, amor Vamos dar um zito em nossa vida Por favor, assim não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Vamos dar um zito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu Na produção, na produção Aê! Salve, salve Renatinho, Boca Louca Um abraço para a Alessandra Lima Alessandra, ó Alessandra Lima Alessandra Lima, beijoca para ti, viu? E falar que Boca Louca vai estar ao vivo amanhã No maior e melhor pagode aqui de Mato Grosso Do estádio Mato Grosso como um todo Que é no BEBS, vocês vão estar no BEBS Exatamente Domingão Fechando com chave de ouro A final da Copa do Mundo Que era para ser aqueles mascarados do Brasil Com aquele incompetente do Tite Versus Talvez Seria contra a falta Eu gravei vários vídeos falando assim Tem gente que gosta do Tite Eu não gosto Ele foi muito infeliz, né cara? A gente não pode jogar responsabilidade Por exemplo Eu comando um concurso de beleza Falando por mim Aí tem as pessoas que trabalham comigo Mas eu não A gente não pode responsabilizar uma pessoa só Mas quando a falha nesse sentido foi muito grave Por quê? Porque ele mexeu onde não devia mexer Onde não precisava mexer Então, João Assim, eu não sou comentarista de esportivo Eu também não Eu sou aquele comentarista do Botequim, né? Apaixonado pelo futebol Eu gosto de futebol Eu acho que você Muita gente fala dos números do Tite, né? Ah, que o Tite Pô, tu pode ver Não sei quantas vitórias Não sei quantos empates Muitas vitórias Não sei quantos anos Aí eu vou só me questionar É o seguinte Ok, beleza Quando chegou na Copa Ele mudou todo o esquema de jogo Pra colocar o Vini Júnior lá no canto Pra quê? Que mexeu numa coisa Que ele vem trabalhando há anos Há anos Eu não tô falando que ele é um Bosta, nada disso Ele é um baita profissional Tanto tá sendo cogitado aí No mundo inteiro E por grandes times do mundo E tal Porém Eu só não entendi Que tipo de raciocínio é esse Que você chega em cima da Copa E faz uma mudança tão grátis No qual você tem que mudar O sistema de jogo de todo mundo E o erro já começa Na convocação Ficaram Eles foram Pessoas que não foram convocadas E que foram convocadas Que eu não entendi Por que estavam lá E outros que não Que deviam estar lá E não estavam lá Exatamente Então já começa na convocação Mas a chance desperdiçada Se a gente for avaliar É dele né É dele e dos jogadores Estão lá Ali o Militão não era pra ser Não era pra ser substituído Nem o Vinícius Júnior Na hora que perdeu Não era pra sair Dar nas costas Pra torcida Faltou experiência Ali era a hora que o Daniel Tinha que estar ali O Daniel é verdade Era a hora da experiência Não Vem não Fica aqui Ninguém vai não Ele foi lá pra isso Manda um abraço Pra Letícia Catalano Minha simpatia Minha popularidade No caso que ela ganhou né É popularidade Letícia um beijo Pra você minha florzinha Pra mãe Pra família A sua genitora Tomou tanta água mineral Que não fala mais nada Olha minha boca Fechada Um beijo pra senhora Mas é água mineral mesmo Ou é água mineral com gás É Minha secretária Não foi água mineral Você viu que tinha achado Olha Renatinho achou a secretária Com carro e tudo mais Aí Olha Olha Amanhã Renatinho Boca Louca E a rapaziada do Boca Louca Ao vivo amanhã No Bebes Pra quem entende O que eu vou falar Não é VS Aqui é tudo ao vivo Aqui é jogando descalço Eu tô vendo Porque não pode aparecer A banca é muita gente E o grupo é grande né O grupo é grande Haja passagem de avião né É Tem 20 Tem 20 Se você for avaliar É Num todo É pouco Viu Porque Ainda tem mais gente Não não Se você for avaliar Na média Que os artistas viajam É pouco A gente viaja em 14 15 É muito pouco A maioria viaja em 26 30 Eu quero ser sua Roll de amanhã Ah é Faço na faixa De graça Mas lá tem que carregar os ferros Você vai levar ferro Ferro Pau Qualquer coisa Eu carrego É Tá vendo uma paçadinha Ferro Diferente Não É pau O que é o hold aqui Ah tem macetas Macetas do instrumento Feitas de pau É pau Renatinho O que nós vamos ouvir Amanhã Faz esse papo Daqui a pouco Daqui a pouco O negócio vai piorar Daqui a pouco Eu vou chamar O Pepe Pra falar Da nossa Estado Que a gente fica aqui Até quarta-feira É verdade Pepe Chega aí Que o programa Vai terminar daqui a pouco Se você estiver por aí No estúdio Vem pra cá Pra você dar um recado Como me fala Quando for o último bloco Eu vou poder me organizar aqui Não O bloco já é outro Nós temos mais Dez minutos Então Esse bloco A gente vai colocar tudo Ó A gente vai botar tudo agora Agora Pra tocar Mas aí Antes de terminar Você volta pra mim Pra não fechar Aí vocês terminam Aí chama o Pepe O Maurício Chama o Pepe Dá o Pepe pra nós aí Renatinho Grupo Boca Louca Bota Boca Louca Aqui no programa Uma música linda Turinho branco Tocou um pouquinho por aí Aí Vamos balançar Você não vai dar tempo Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sem Vamos balançar Vamos balançar Será que isso é meu castigo? Não Você se liga ou não liga Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Qual que vai dizer? Diz aí Nada no dia É minha amiga E eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz paz Aham Eu sempre digo que amo Meu bem E nunca digo isso pra ninguém E mais Tô com minha namorada Quem tem história em casa Te ajuda aí Pra ter as duas Mas nós não tem jeito Comendo dois corações Olha no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Ficou muito Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Eu crio coragem Eu crio coragem E digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu Que não me espaço no meu Não dá 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 Eu procuro na alguém pra namorar Mas quem me faça ser feliz Não posso mais me enganar Com o que eu faço, meu amor me diz Vou caluricar Eu procuro na alguém pra namorar Mas quem me faça ser feliz Não posso mais Estou procurando na alguém pra namorar Mas quem me faça ser feliz Não posso mais me enganar Com o que eu faço, meu amor me diz É isso Opa, Renatinho e toda a galera Olha o Pepe aí, João Olha o Pepe aqui O Pepe já tá aqui com o seu microfone Pepe, fala aí rapidinho Eu consigo entender que o Pepe tá se aproximando Quando ele passa na porta Eu já comecei a descer de dinheiro Aí o Pepe tá chegando E aqui tem muito, hein Que bom seria Tem muito, hein, Pepe? Fala um pouco aí Primeiramente, né Queria agradecer mais uma vez esse espaço aqui, João Você é uma pessoa que sempre tá dando apoio pra gente Dando apoio pro pagode Dando apoio pras pessoas daqui da terra Certo? Ontem você teve seu evento Ministro do Antil Que eu sei que foi um sucesso total Obrigado Mandar um abraço pro nosso deputado, né Eduardo Botelho Uma pessoa que sempre nos apoiando também E queria convidar todo mundo pra hoje Agora, mais tarde, lá no Jarbas Que chegue cedo Que lá no Jarbas, você sabe como que é, né É fila total lá Amanhã no Bebes A partir das 5 horas E quarta-feira Lá no Boteco da Arena Estaremos fazendo aí a roda de cima do Boca Louca Isso Pode passar, continua, meu Pepe E eu queria que você apresentasse aqui também, João Isso, então passando lá a galera aí Toda a galera aqui Pra o pessoal ver que é a banda completa Não é, como você diz Não é VS, né Então eu vou falar pra você Eu falo, depois eu revendo e falo Só depois que eu vou ter a noção do negócio Da próxima vez eu vou trazer uma máquina de karaokê, rapaz Que é a mesma coisa, né Quase a noção Relativa, você tem que mandar um abraço pra Manu Um beijo pra Manu Que a Manu tá ansiosa Pela sua chegada em Cuiabá Manu, beijo pra ti Ah, bom Manu é uma amiga nossa É uma amiga nossa É uma amiga nossa Amiga nossa de alguns anos Tá sempre aí, marcando presente É, amiga nossa Sempre de longe ela fica perto De longe ela tá sempre perto Manu, Renatinho Não vi a hora de vir pra Cuiabá Pra poder encontrar com você Vocês conversaram e tomaram água mineral Bateram aquele papo Aquele papo já das antigas, né Manu Porque você, amiga do Renatinho Das antigas Só Deus sabe Só Deus sabe as histórias que vocês têm junto, Manu Não, ela não tem história Na verdade Eu conheço a Manu na época Eu tinha menos barriga e mais cabelo Nessa época Mas tem um tempinho aí por aí Mas a Manu continua Então Vamos cantar? Vamos lá, olha aqui Essa rapaziada Fala o nome da rapaziada aí Acho que vai dar pra todo mundo Lá, ó Lá no cantinho lá O parceiro Será que tu consegue dar uma moral lá? No cantinho, na banda aqui No cantinho aqui Abra aqui, geral Rapaziada Você quer que eles encostam mais aqui? Tem que desencostar Tem que desencostar Tem que ser na frente? É É, mais pra cá Isso Olha o seguinte Isso, vai pra cá Agora sim A gente tá fazendo errado, João Dá pra dar uma baixadinha aí A gente que Que é cromo aqui Olha lá, ele vai Ah, agora sim Agora tá aparecendo geral Aqui, ó Junto aqui do lado do João Tá o Augusto, baixista Aqui é Negutão Ele faz o récord E canta algumas canções comigo no show Aqui na percussão Tem o Leonardo De Atamangueira De Atamangueira também Moleque Chacho De Atacidade Alta Bruninho Choquito De Atamangueira e Isabel Menino Brito Na batera Elinho No violão Davi Bessa No cavalo Meu parceiro Toninho Branco E eu sou o Renatinho Bacalado da Morosinha Pessoal Quero agradecer Primeiramente você Pedro Sempre que você traz seus artistas Estão sempre vindo aqui Pra cantar No programa Validades Levar alegria pra galera Renatinho é um cara que já é Figurinha carimbada Amigo e parceiro Você bate na porta E entra Pode contar sempre Pode ter certeza disso Inclusive ele já tá no Rio Lá eu vou levar ele pra passear Exatamente Já estamos combinando aqui Trocando figurinha E vamos fechar com boca louca Amanhã no Bebs ao vivo Amanhã no Bebs Agora à tarde Lá no Jarbas E na quarta-feira No Boteco da Arena Pronto Essa é a turnê do Boca Louca Aqui em Cuiabá E você vai prestigiar E com vocês Antes de fechar com boca louca aqui Semana que vem Estaremos aqui juntinhos Com mais um programa Validades Com a proteção de Deus O apoio da família E a sua audiência É e sempre será O diferencial Na programação local Sempre de bem com a vida Quer você queira ou não Pra você Renatinho Boca Louca Opa Opa Gente ó Eu vou me despedindo de vocês Um beijo pra vocês Queria lembrar que todas as redes sociais Do Boca Louca É Boca Louca Oficial Entendeu? Mesmo de perto A gente pode estar longe Vem com a gente Davi Bessa Essa até o João vai cantar com a gente Ela mexe comigo O pior que não sabe O homem do consabe Ô Gazeela Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E ela Ai eu morro de amor Vem pra cá Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Vem nego Não sei se é direito Não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Preciso te falar Nothin' more For you Não sei se é direito Não sei se é direito Não sei se é direito